Uma discussão recorrente sobre buscar parceiros ou colegas de equipe se relaciona à dinâmica Atitude e qualificação No final das contas, qual é o critério decisivo? Para muitos é a qualificação Se a pessoa tem competência e condições de realizar um trabalho, então ela será escolhida em detrimento de outra que não tem todo esse conjunto qualitativo A questão aqui é que em alguns casos, o mais competente não é o mais ético, companheiro ou esforçado Talvez não seja o mais equilibrado emocionalmente nem o que sabe receber críticas ou encara situações novas com disposição para aprender E aí voltamos à mesma discussão Pois toda competência, por vezes, não é o suficiente para contrabalancear um perfil psicológico Desde a discussão sobre múltiplas inteligências na década de 1980 E a imprecedível contribuição de Howard Gardner para com essa teoria Já sabemos que não basta ter um QI elevado É necessário também ter outras habilidades O princípio pode nos ajudar na discussão, atitude, qualificação É fácil mensurar o mais qualificado Mas nem sempre se consegue perceber aquele com a melhor atitude E acredite, em um momento de crise ou em uma situação que exige o máximo da equipe A qualificação talvez não seja o critério crucial O que de fato fará diferença é a atitude É o modo como a pessoa encara a adversidade Ajuda os colegas, vive os desafios com interesse de espírito E até mesmo dá seu máximo até debaixo de privações financeiras ou estruturais E até mesmo costum tirar o proib lijal Avidão�� Avidão A werde Мoas Inc Geat Até mesmo Avidão A octubra A fluent Avidão A mind A mé Avidão A dião A